Olá, eu sou Ana Sandra Fernandes, psicóloga e estou presidente do Conselho Federal de Psicologia. O CFP tradicionalmente está junto daquelas entidades e instituições que defendem a ciência em nosso país. Hoje, especialmente, o CFP se soma a SBPC e as diversas universidades, institutos de pesquisas e entidades científicas em torno da Marcha Virtual pela Ciência no Brasil. A Marcha tem o objetivo de chamar a atenção para a importância da ciência no enfrentamento da pandemia da Covid-19, o novo coronavírus e suas implicações sociais, econômicas, como também tem o objetivo de pensar nas implicações da pandemia para a saúde das pessoas. Acreditamos que essa pandemia é efetivamente o problema mais desafiador das últimas décadas para toda a comunidade mundial. Isso porque não se trata apenas de uma questão de saúde pública, é também uma crise econômica e social que tem escancarado diariamente ao mundo problemas sociais e estruturais nas mais diversas dimensões da vida humana em sociedade. Acreditamos que pensar em respostas para essa situação só é possível se levarmos muito a sério a ciência e todo o trabalho que áreas do conhecimento têm desenvolvido. Educação, saúde, democracia, ciência e tecnologia são palavras de ordem nesse momento tão delicado e merecem todo o nosso respeito. A psicologia apoia a escolha pela vida. Somos pela ciência que promove a vida e combate as políticas de morte. É o momento de defendermos a vida de todas as pessoas indistintamente. Nesse contexto, fazer ciência é também garantir direitos fundamentais de cuidado e promoção de saúde em todos os âmbitos e para todas as pessoas. Fazer ciência é também um ato democrático. Sem esquecer que a defesa da ciência não anula o conhecimento ancestral, tradicional e popular. É importante assinalar também que essa pandemia fez um movimento importante de ampliação da importância que a ciência feita de forma séria tem para a superação de nossos problemas. Embora, lamentavelmente, a gente venha assistindo nos últimos anos ao sucateamento das nossas universidades públicas e os ataques a essas instituições que são grandes centros de produção de conhecimento. Muitas vidas, infelizmente, já foram perdidas nesses quase dois meses de pandemia. E, infelizmente, ainda poderemos perder muito mais se não forem feitos de forma urgente os devidos investimentos em ciência e tecnologia. Ciência é investimento essencial e salva vidas. Por fim, quero reforçar que se você, assim como nós do CFP, também quiser aderir à Marcha Virtual pela Ciência no Brasil, consulte o site da SBPC e faça parte dessa marcha. Fique em casa com ciência.